Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês um pouquinho da minha experiência com as orquídeas miltonia. Pra quem acompanha o canal aí, vai ter visto os vídeos que eu postei de uma outra miltonia que eu tinha e que eu acabei perdendo. Eu vou estar deixando o link na descrição pra vocês assistirem lá o vídeo. E eu tenho só essa daqui. No caso, eu tinha duas, né? Perdi uma e fiquei com essa aqui. Há mais de um ano e meio eu tô tentando cultivar essa orquídea aqui. É uma orquídea, assim, aqui pro meu clima, pra minha região aqui onde eu moro, eu classifico ela como uma orquídea de difícil cultivo aqui pra mim. Essa mudinha que eu tenho aqui, vocês podem ver aí que eu amarrei ela numa casquinha de peroba. Coloquei bastante esfagno, porque pelo que eu pesquisei, dessa espécie aqui é uma orquídea que gosta muito de umidade. Seja no ambiente, também no substrato dela, tem que tá sempre bem úmido. Aí, eu coloquei bastante esfagno e amarrei ela nesse toquinho. Coloquei o toquinho acoplado dentro desse pedaço de pet aqui, que sempre eu deixo um pouquinho de água no fundo. E tô tentando cultivar ela, pra ver se eu consigo ver floração nessa orquídea aqui. E a adubação, gente, pra essa orquídea também, tem que ser aquela adubação em doses menores. Pelo fato dela ter as raizinhas finas e também a folhagem dela é bem fina, tá? E não pode adubar com excesso de adubação. E o sombreamento pra elas, um sombreamento de 70% já é o suficiente pra elas estarem se desenvolvendo bem, tá? Então, pra amiga que pediu pra me falar um pouco a respeito do cultivo das Miltonias, tá aí o vídeo. Espero que vocês curtam. Muito obrigada e até a próxima!